Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente quer chegar aos 30k, mano E mano, sorria, it's Halloween Nossa senhora, tô com a minha camiseta especial de Halloween aqui, ó o bozo do capiroto, mano Inclusive, Rox, faz uma sim, mano Enfim, galera, vocês estão aqui pra mais um vídeo de Rox e principalmente de bebidas de Halloween Com Rox Energy Mas enfim, a gente vai fazer uma bebida hoje com o novo Rox de Zumbi Juice Pra isso, eu preparei algumas coisas aqui Eu comprei um saco de balazida, mano Literalmente um saco de balazida, ó gente TNT Super Suede Mano, super ácida, gente Se você não vai aguentar É maçã, tá aqui, ó Os sabores, opa Os sabores é maçã verde, laranja e morango Mano, essas balinhas são super azedas, assim, ó Ó Não sei se você já comeu isso aqui Comenta aí se você já comeu, mano A gente vai criar uma bebida com base nisso, mano Porque eu pensei Esse novo sabor de Rox é doce É uma coisa gostosa Gostosura ou travessura? Mano, e essas balas são doces Mas elas são muito azedas Porque elas tem um liquidozinho dentro que tu fica assim com o olho Enfim Então vamos misturar isso Vamos fazer a bebida mais azeda Mais gostosa E mais aterrorizante Então vem comigo, mano Let's rocks, galera Let's Ai, quem vai editar isso tá ferrado Enfim, galera E já aproveita e usa meu cupom de desconto Rafa Nunes Apareceu daqui magicamente Em verde, amarelo, roxo Sei lá que cor Cor de Halloween, mano Roxo e verde Acho que fica legal, né Enfim Cupom Rafa Nunes Dá 15% de desconto em todo o site Mas sem mais de colação Eu vou ali pegar os itens Então cortou Galera Já peguei todas as balas aqui, mano Como eu falei pra vocês, ó Eu comprei um pacote das balas mais ácidas que existem, mano E tipo aquela que tu morde Assim, a docinha da que tu morde Ela sai aquele líquido E tipo, tu fica Tá ligado? Já voltamos com os nossos itens Nossas balas azedas Que estavam no congelador Sim, eu botei no congelador Eu peguei o gelinho ali, mano Pra dar aquela Mas enfim, ó Peguei um pouco de gelo Pra gente fazer a bebida As balinhas, mano Eu vou pegar aqui, ó Eu peguei Eu tentei pegar meio parelha, mano Eu peguei, ó Laranja, morango E E maçã verde, mano Eu vou mostrar como é que elas são, ó Elas são bem simples, galera Só que eu acho que eu vou cortar elas no meio Se você é menor de idade Objetos cortantes somente com o pai, tá, gente? Tem que ter muita criança que me assiste Ó, gente Elas são assim, ó As balinhas É bala, não é chicleta, gente Então vamos cortar Eu peguei aqui, ó Um instrumento cortador Mano, acho que isso não vai dar, mano Eu botei no congelador Não foi uma boa ideia Agora tá assim, ó O jeito que ficou na faca, mano Não corta, tá ligado? Meu Deus Não corta, mano Vou tentar Meu Deus, mano Pior que não corta Eu queria tirar o líquido de dentro, gente Eu acho que não vou conseguir, mano Gente, muito cuidado Eu sou um adulto Ó, esse é o líquido maligno, mano Vamos deixar aberto Eu não vou conseguir cortar Mas vamos tentar deixar aberto o máximo possível E vamos largar aqui, ó Essa é a primeira Olha, olha o líquido, mano Esse líquido aqui, ó É o que vai acabar com a vida da pessoa, mano Vamos abrir outra balinha Provavelmente essa aqui seja verde Porque é de maçã verde Sherlock Quase caiu, mano E tá muito gelada, galera Aqui, ó Outra balinha Gente, eu vou cortar aqui o máximo que eu puder Senão vai ficar demorando aí E eu mostro pra vocês, beleza? Então, cortou de novo Mano, eu já cortei Tudo tava no congelador, ó, gente Eu já peguei, ó Já piquei todas que estavam no congelador Já botei aqui, ó O gelinho E eu vou botar elas aqui Agora pra vocês verem, ó, mano Inclusive, ó Nosso novo rocks Eu vou pegar aqui, ó Eu abri ela com a faca, tá, gente? Com a faca Cuidado se você é menor de idade A gente vai pegar elas aqui, ó Elas tão grudentas Já tão derretendo, mano E eu só fiz um cortezinho No meio ali, ó Pra sair aquele líquido ácido, mano Vamos ver aqui, ó Pegar várias aqui Elas tão tudo grudenta Dizendo que é maçã verde Laranja e morango, ó, gente Vamos ver já como é que vai ficar Meu Deus do céu Quase que eu derrubei o copo Vamos pegar aqui o resto E botar tudo aqui dentro, ó, gente Assim, ó Será que vai escorrer esse líquido, mano? Será que não? Vamos ver aqui, ó As últimas A gente já vai preparar aqui, ó Deixar o nosso copo aqui de lado Senão vai dar ruim Vou botar o microfone pra lá Vamos pegar o nosso rocks aqui, ó Vou abrir com uma mão só Ou tentar, pelo menos Deixa eu tentar abrir aqui, ó Muito cuidado Ai, gente Na moralzinha, gente A gente pega aqui, ó O scopezinho Muito simples, ó Pega um scope Vamos pegar um scope Generoso Ó A gente pega aqui E Chaplau, mano Vamos criar uma delícia aqui, mano Vamos criar um monstro Meu Deus do céu A gente fecha bonitamente Fecha bem, né, gente Pra não entrar nada E vamos pegar o nosso ingrediente secreto Qual ingrediente secreto? Comenta aí, mano Além do rocks, óbvio, né É nossa água, gente Bem zelada aqui, ó Já, inclusive, tava no congelador A gente pega aqui, ó E chaplau, ó Mano do céu A gente vai enchendo assim, ó Comenta aqui, ó O que vocês estão achando, beleza? Pessoal, a gente já tá aqui Com a nossa bebida, ó Cheio das balas Será que vai pegar? Será que vai pegar o amargor, mano? Vamos fazer o teste aqui agora Mano do céu Eu não vou experimentar ainda, gente Mas Olha Energy, né Fazer o Caraca, mano Essa é a nossa bebida Vocês podem ver que as balas ácidas Ficaram tudo no fundo, ó Olha aqui, ó Tudo no fundo Mano Não sei porque Eu acho que a acidez veio tudo pra cá, mano Mas vamos lá Gente Primeiramente Novo sabor de rocks Zumbi juice Vai focar Ou não vai focar Cupom de desconto Rafa Nunes Tá aparecendo aqui embaixo Basicamente E, gente Feliz Halloween Mano do céu Pegou Pegou o azedinho, mano Não é possível Quebrou um pouco do doce Caraca Mano Gente Eu acabei de criar a melhor bebida do mundo Cara Pior que Que as balas quebraram o azedinho, mano Meu Deus Ou melhor As Quebrou o doce Do 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 novo sabor Cara Não é possível Ficou muito bom Ô Gente Se não é frescura Quem puder Compra umas 10 balinhas Só pra fazer o teste E compra um novo sabor Pra vocês verem Que vai ficar muito bom O sabor Em si Ele é um pouco doce Mas ele quebrou O azedinho da bala Mano Quebrou totalmente Caraca Mano Cara Só sobrou a bala E o azedo Olha ali, ó Só sobrou as balas No fundo, mano Que dava até pra deixar mais tempo, galera Mas enfim Eu sou meio Ansioso E eu criei essa bebida aqui, ó Maravilhosa, mano Enfim Gente Na moral Ficou muito bom É isso que eu tenho pra dizer pra vocês E galera Espero que vocês tenham gostado Então essa foi a nossa bebida de Halloween Com rocks, energy e balas azedas Super azedas, mano Então era isso Espero que vocês tenham gostado Do fundo do coração Comenta aqui E não esquece de usar meu cupom Rafa Nunes E mano Sorria porque é Halloween, mano Enfim O Jack tá ali Ó, o Jack vai dar um oi, né, mano Salve, Jack Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu Falou E comenta aí Gostosuras ou travessuras Eíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Tchau, tchau.